Período pós-segunda guerra mundial, a naval de 1949 e a menina bomba, Chiquita Bacana, lá da Martinica. Chiquita Bacana, lá da Martinica, se veste com uma casca de banana lanica. Chiquita Bacana, lá da Martinica, se veste com uma casca de banana lanica. Não usa vestido, não usa calção, inverno pra ela, é pleno verão, existencialista, com toda razão, só faz o que manda, no seu coração.